Boa noite, galera! Estamos chegando aqui, estamos ao vivo já, horário prometido, 20 horas e 30 minutos, primeira semana loucos por drywall. Aqui quem está comigo, nosso colega Adalberto Larroque. Boa noite, original. Boa noite aí, galera. Boa noite aí a todos os loucos por drywall. É isso aí, estamos aí, estamos esperando aqui a galera chegar. Nós estamos ao vivo pelo YouTube. E lá na nossa página também, que a gente criou uma página da semana do drywall, o pessoal que entrou lá na página pode comentar lá pelo Facebook. E o pessoal que está no YouTube vai deixar os comentários pelo YouTube. Olá, Roque, eu vou pedir para ti... Esqueci de mudar a tela de novo aqui. Eu vou pedir para ti acompanhar os comentários do YouTube, pode ser? Pode ser, eu vou entrar aqui no canal. Tá, eu vou te mandar o link. Aí tu acompanha o pessoal que comenta aí pelo YouTube. E eu acompanho o pessoal que comenta. E até para poder também compartilhar, né? Opa, deixa eu compartilhar para ti aqui. Então tá. E aí eu posso lançar nos grupos, geral. Isso, tá aí, pode compartilhar. E daí tu acompanha o pessoal que está comentando aí, que eu acompanho o pessoal do Facebook. Para a gente não... Então chegando, o pessoal está chegando aqui. Galera, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre orçamentos, né, Olá, Roque? Deixa eu voltar aqui. Isso aí, vamos falar um pouquinho sobre orçamento. Não vai ser tão longo igual ontem. É, ontem. Só para poder descansar. Ontem o bate-papo rolou solto aí, quem participou ontem. A gente ficou uma hora e vinte no ar, cara. E aí todo mundo vai conversando, um vai contando uma história, outro vai deixando uma dúvida. E ali a gente vai ficando uma hora e vinte no ar. Hoje a gente vai tentar fazer mais curto. E vamos entregar um conteúdo legal aí. E também tirar as dúvidas de quem... Quem tiver para perguntar, pode perguntar lá pelo YouTube. Ou pelo Facebook, na nossa página lá, onde... Onde está os comentários lá. De ontem já ficou tudo registrado. O Roberto Carvalho já chegou lá na página da semana do Drywall. Está dando boa noite, estou no aguardo. Quem está assistindo aí, está ficando legal a transmissão? Estão ouvindo, como é que está? É, está aqui. Oi, Geraldo. Aqui já tem... Aqui já tem gente aqui, ó. Portugal na área. Raul Henrique. Está no YouTube. Raul Henrique dando boa noite, né? Falando Portugal na área. Túlio Ricardo, Rangel Garcia. O dia todo montando o Drywall. Hoje, parabéns aí, Rangel. Fernando Landra, Isaías Onofre, Bruno Eduardo, Leonel, Leonardo Loureiro. Mas tem bastante gente aqui acompanhando aqui, já deixando já seus comentários. E pedindo a vocês, tá, pessoal? Vão deixando as suas dúvidas aí sobre questão de orçamento. Vai deixando também a sua experiência. Não só dúvida, deixa a sua experiência aí em algum caso legal, tipo, ou engraçado, sei lá, alguma coisa que você passou aí durante o orçamento aí, né? Eu tenho um caso bem engraçado que eu vou falar daqui a pouco do ex-aluno, o pastor Alex. O que ele fez com o orçamento. Está aqui Ana Paula Lopes. Olha a mulherada chegando aí. Boa noite, Ana Paula. Está aqui o Washington, Lima, Carlos Alberto. Uma galera legal. Miguel, de Lisboa, Portugal. Estou legal. Já o segundo aqui de Portugal. Parabéns aí, a galera de Portugal. Tem alguns alunos no curso online que estão em Portugal. Muito legal. Gil Rufino, Túlio Ricardo. Boa noite. O Guto da Bahia. O legal do online é que o pessoal, de tudo quanto é lugar do mundo, né? Pode fazer, falando a mesma língua que nós, né? Pode fazer. Positivo. Positivo. Tenho alunos na Bélgica, Estados Unidos. Aqui na América do Sul, se eu não me engano, o rapaz é do Peru, ele nem fala a nossa língua. Não, Peru não. Uruguai, ele nem fala a nossa língua. E tem gente lá em Portugal. O restante é brasileiro. Acho que só tem esse rapaz que não fala a nossa língua. É isso aí. Pessoal, lá na nossa página também do Semana do Drywall, quem quiser migrar, achar melhor migrar para o YouTube, vai no YouTube aí do blog do Geseiro, que a gente está ao vivo lá pelo YouTube também. Fica melhor para acompanhar, porque os comentários lá da página, está meio complicado lá, cara, para atualizar esses comentários. Então, quem quiser migrar para o YouTube, hoje a gente está fazendo pelo YouTube também do blog do Geseiro. Aqui está dando para ver bem mesmo os comentários, Reginaldo. No YouTube é melhor, né? Melhor. Pois é, então quem estiver assistindo pela página Semana do Drywall, aquela página que a gente estava ontem, pode migrar para o YouTube aí que fica melhor. O Roberto Carvalho está lá, o La Roque está dando umas falhadinhas no áudio do La Roque. Aqui para mim está saindo bem, Roberto, o áudio do La Roque. Pode ser às vezes a própria internet, né? O Tiago Cruz botou aqui, ó, tem que passar um valor de orçamento de drywall agora. Me dá uma dica para ganhar dois concorrentes sem fazer o serviço de graça. Ó, essa dica já vale a noite, essa dica aí. É, uma dica que eu vou te dar, Tiago, daqui a pouco a gente vai falar, mas uma dica que eu já posso te dar logo, cara, é colocar, usar o gatilho do medo, né? O gatilho do medo. Falando com a pessoa, que nem eu usei hoje com o cliente, batemos um papo, foi legal mesmo, ele falou que ele tinha outros orçamentos e tal. E eu fui apresentando para ele, falando para ele, olha, a realidade é que muita gente está no mercado cobrando um preço barato, mas de nem tudo, só é preço. Não adianta o senhor terminar a sua obra, pagar barato e no final o senhor ficar arrependido, que nem eu já vi vários casos de clientes que se arrependeram porque foram economizar às vezes uma diferença mínima aí. É usar o gatilho do medo, né? Tu já bota na mente do cara que, pô, vou pagar mais barato, mas será que eu vou levar aquilo que eu quero? Pois é. E analisar também, né? Uma coisa que eu sempre falo, que eu fazia muito, era analisar a concorrência, né? Esses caras que vão fazer o orçamento, se tu já sabe quem é, tu mais ou menos tu tens uma análise sobre eles. O que que eles fazem? Eles trabalham mais barato que tu? Qual é a vantagem e desvantagem deles? Não vai falar mal dos caras, pô, mas pode chegar lá já preparado e dar teu orçamento sabendo que o cara cobra mais barato ou que o cara, de repente, o serviço dele não é tão bom, não é tão rápido, o teu é mais rápido. Se o cliente está com pressa, tu pode dizer para o cliente, pô, eu, meu preço de repente pode ser um pouquinho mais caro que o outro, só que eu faço o serviço em, sei lá, dois, três dias, vamos dizer assim. Aí o cliente, se ele está com pressa, ele vai acabar optando por ti, né? É, tem mais uns gatilhozinhos que dá para usar. Está aqui também mais uma... A Luciene Aparecida, né? Está aqui conosco também, boa noite, né? Fico feliz de ver... Hoje mesmo lá no canal, no Facebook, no grupo do Facebook, Loucos Prodrael, estava lá uma fotografia, né? E uma menina, eu acho que ela expôs o marido terminando uma obra e a mulher dando massa. Eu acho bem legal isso, cara. Eu me amarro de ver a mulherada aí caindo para dentro do drywall, fazendo obras aí. Ficou muito legal. Cara, tu falou isso agora... Deixa eu voltar a minha tela aqui. Tu falou isso agora... Semana passada eu peguei um serviço ali e eu levei a minha esposa, cara, três tardes. Só a tarde que ela trabalha de manhã, né? E ela foi só a tarde me ajudar a plaquear, colocar as placas. E, pô, ela gostou para caramba, achou muito legal. O serviço não é tão pesado, é um serviço relativamente leve, né, cara? Também não é muito sujo o serviço limpo. E para a mulher dá para fazer tranquilo. Dá para trabalhar. Ela gostou muito, cara, de trabalhar. Legal. É uma chance aí para a mulherada ganhar praticamente igual ao homem, né? Porque é uma profissão que paga praticamente igual. Porque não tem por que dizer que mulher vai ganhar menos nos drywalls se ela, às vezes, produz até melhor. Verdade, verdade. Está aqui a Ana Paula Lopes também aqui dentro, falando aqui, quero fazer no meu quarto. Deixa eu só dar uma resposta aqui para o Alisson Araújo. Vai lá, vai lá. É que ele falou assim, a furadeira quebra a cerâmica. Verdade, Alisson. Uma coisa que eu sempre falo lá para os alunos do curso é tomarem cuidado quando forem fazer furadeira onde tem cerâmica. Tomar cuidado porque, às vezes, a cerâmica está louca, né? Pode acabar quebrando a cerâmica. Isso eu falo por experiência, que pessoas da minha equipe já quebraram cerâmica, tá? Então, você pode usar, sim, a fita do Praface 3M, tá? O Alisson. Mas aí, o que eu te aconselho? Não saia com o primeiro tirante a 60 centímetros na parede. Tá legal? Aproxime esse primeiro tirante para, pelo menos, aí uns 30 centímetros da parede. Como se você estivesse colocando tabica. Tabica, a gente não coloca o primeiro tirante com 30 centímetros da parede. Faz a mesma coisa. O primeiro pendural, o coloca mais próximo da parede para poder dar firmeza, ajudar na resistência ali na cantoneira. Tá bom? É, uma coisa lá, Roque, que eu peguei um serviço desse aí, esses tempos, até eu gravei um vídeo e botei aqui no nosso canal, porque é a junta seca, aquele porcelanato encostadinho no outro lá, né? Bem encostado. Então, eu não pude nem colocar o prego de aço, porque, muitas vezes, se o espaçamento do azulejo for de 3 ou de 5, de 5 milímetros, tu consegue colocar o preguinho de aço, né? Para ti não furar com a furadeira. Mas, quando não dá mesmo, igual esse que eu peguei lá, eu tive que colar com fita dupla face também, porque não tinha condições de eu colocar o prego de aço. E aí ficou na beirada também, na beiradinha do piso. Então, vamos lá, Sola Roque. Tem mais alguma dúvida aí sobre... Por enquanto, não. Só a Ana Paula que já botou aqui que ela está ficando louca por drywall. Ana Paula, seja bem-vinda ao mundo dos loucos por drywall. Esse é zero, senhor. De loucos por drywall. Galera, muito orgulho de ser um louco por drywall, pessoal. Vamos lá, vamos começar, Reginaldo. Vamos lá, vamos lá. É, ontem a gente já foi quase até as 11 horas. Então, vamos lá. Adalberto, a primeira coisa que eu... Aproveitando o gancho ali desse colega nosso que perguntou sobre o orçamento, que ele vai fazer daqui um pouco e tal, vai ganhar da concorrência. Com certeza ele vai ganhar, né? Com essas dicas que nós vamos dar aí. Eu queria saber, para te dar uma dica para a galera aí, é o seguinte. Quando tu vai lá fazer o teu orçamento? Você é um cara que está sempre na rua fazendo orçamento e, inclusive, pega a maioria dos orçamentos que tu faz, né? E, quando tu chega lá para o cliente para fazer o orçamento? Para quem está começando agora e vai começar a fazer orçamento? Qual o padrão que deveria mais ou menos seguir? Não tem muito um padrão, mas tem, assim. Tu chegar lá para o cliente e dizer o que tu fala, o que tu faz, como que tu age? É, é. Legal, legal a pergunta aí, Reginaldo. Eu tenho até um vídeo na internet que eu estou lá em... em Vila Velha, Vila Velha é a Vitória, né? E eu vi um monte de obras lá, naquele local lá. E eu olhei, né? Eu olhei e fiquei pensando assim, caramba, muita obra, né? E aqui não deve ter muita mão de obra, eu imaginei. E me dão vontade de ir lá procurar um engenheiro. Sem brincadeira. Me dão vontade de ir lá procurar um dinheiro, procurar saber. Aí, de repente, fechar, ter uma parceria para fazer um treinamento, alguma coisa assim, né? Só que aí eu olhei para mim, eu estava com bermuda, camiseta, andando na beira da praia, chinelo, né? Então, eu olhei e falei, pô, não é uma roupa adequada para ir conversar com alguém sobre algo profissional. Então, a primeira coisa que eu faço, Rinaldo, eu faço e cobro isso também dos meus filhos, tá? Porque, às vezes, meus filhos vão em obras também, fazer medição, né? Mas quem sempre fez forçamento sou eu, tá? Então, o que eu digo para a pessoa, o que eu sempre falo? A pessoa, ela tem que ir vestida, não como se ela fosse para qualquer lugar. Ela está indo ver um trabalho, né? É como se ela estivesse indo ver um emprego, né? Então, ela tem que estar vestida adequadamente. Uma coisa que eu quero dar um conselho aqui, pessoal. Olha, não... Entenda bem o que eu vou falar aqui agora, tá? Não vá com camisa de política, tá? Ah, eu vivo PT, ou vivo PMDB, ou vivo governador, fulano de tal. Não vá. Por quê? Porque se você for com a camisa do PT e o cara for PMDB, já complica. A mesma coisa, se você for com uma camisa de time de futebol, vai com a camisa do Corinthians, o cara é palmeirense. Fanático. Entendeu? Já vai ficar complicado para você fechar essa obra. Você já tem um ponto negativo. Na mente dele lá, você já vai ter um ponto negativo. Ainda que ele não fale nada, mas ele vai ter um ponto negativo em relação a você. Outra coisa, pessoal, também não vá com camisa religiosa. Eu não expondo a minha fé de ninguém, até porque eu não tenho como contar a minha história se eu não colocar a mão de Deus como Deus, o grande autor da minha história. Eu não tenho como contar a minha história se eu não falar que Deus é o grande autor dessa história. Mas eu não ando com camisa, eu não vou com camisa religiosa, fechar um orçamento. Eu procurei com uma camisa da minha empresa. Quando eu não estou com uma camisa da minha empresa, eu vou com uma camisa comum, uma roupa comum, mas sem ter nenhum tipo de partido, religião, time de futebol, para evitar que eu perca, que eu já entre com um ponto negativo nessa briga. Uma coisa interessante também, Nelarroque, o cara não fala mal dos concorrentes, tem que saber que você não pode chegar lá falando mal do concorrente, por mais que você saiba que o concorrente é ruim, mas o cliente não vai. E uma coisa que eu estou vendo muito hoje, principalmente com esse avanço do WhatsApp, da tecnologia, é a galera fazendo orçamento, mandando orçamento para o WhatsApp. Eu acho meio estranho. Tudo bem, quando você já tem uma intimidade com o cliente, alguma coisa assim, pode passar um valor para o cliente, mas na maioria, você fazer o orçamento e enviar para o cliente, é interessante que você leve para o cliente esse orçamento, ou que você formalize uma proposta, não simplesmente mandar o valor para ele e por uma mensagem de WhatsApp e eu, né? O som falhou aqui para mim, Reginaldo. Falhou aí? Deu uma falhada aqui. A Ana Calvalcante está dando aqui boa noite. Reginaldo, uma coisa super importante, foi o que você falou aí, o linguajar da pessoa identifica quem a pessoa é, tá? Então, cuidado para você não chegar falando mal dos outros. Cuidado com o teu linguajar, porque tem pessoas que elas estão te... Existem pessoas, não. Todo mundo analisa todo mundo. Todo mundo analisa todo mundo. Então, a pessoa vai estar te analisando, vai estar analisando o que você está falando, tá? E dependendo do que você falar, ela pode criar já um preconceito contra você. Então, não fala mal de ninguém, não fala mal de concorrente, não fala mal de ninguém. Procura exaltar o teu serviço. E uma coisa, Reginaldo, fica aqui um conselho para as pessoas, procure até ouvir mais do que falar, para que você consiga entender o que o teu cliente quer. Porque aí, você entendendo o que ele quer, você consegue oferecer coisas boas, soluções, consegue dar dica para ele. Tu sabe que eu demorei muito para aprender isso, Larroque? Eu já falo pelos cotovelos, né? Isso. Quando eu chegava lá para fazer o orçamento para o cliente, eu conversava demais, eu falava demais, eu queria mostrar tudo para o cliente, eu queria explicar tudo para o cliente. Eu demorei para entender que tu tem que ouvir o que o cliente tem para dizer, para depois tu poder trabalhar em cima das dores dele, em cima do que ele realmente... Tu ouvindo, tu vai saber o que ele quer. Verdade. É fundamental você perceber a dor, né? A dor é aquilo, pessoal. Todo mundo, todo mundo, todo mundo quer se livrar da dor, sair da área da dor para ir para a área do prazer. E quando você consegue identificar o que está incomodando aquela pessoa, ela quer fazer um fogo porque ela acha a sala dela feia, que não sei o quê, que ela está desgostosa com aquela sala. E quando você entende isso e você começa a propor para ela ali uma luz, uma decoração, algo que, sabe, uma iluminação, um spot lançando luz numa parede, iluminando, sei lá, um quadro, um painel, alguma coisa. quando você começa a propor coisas que tragam alegria ao coração dessa pessoa, já está aí cinquenta ou mais por cento aí da obra é sua, tá? Então, é fundamental essa questão do que você vai falar. Não pode falar palavrões, pessoal, porque, às vezes, você vai trabalhar, vamos supor, dentro de uma casa de família ou dentro de uma empresa grande. O cara não vai querer falar uma pessoa que fale palavrões, entendeu? Então, cuidado com o seu linguajar, tá ok? Uma coisa bem legal também, Regina, o que você falou aí, eu também sempre falo isso, até que você tenha uma intimidade muito grande, muito grande mesmo com o teu cliente, já fez várias obras, não mande orçamento por telefone nem por WhatsApp. O orçamento, ele tem que ser feito com uma proposta comercial e isso eu conto um exemplo aqui, eu fui fechar uma obra com um cliente e eu reparei que ele tinha um home office, né? E a gente conversando, tal, e ele falou que ele era administrador nativa e como aposentado ele continuava fazendo freelance de administrador de empresas. E depois ele comentou comigo, quando ele fechou a obra comigo, ele falou assim, você foi a única empresa que me mandou uma proposta decente. Por quê? Eu mandei para ele a proposta explicando detalhe por detalhe do que ia ser feito, prazos, garantia, formas de pagamento, mandei tudo explicado para ele, ele falou, você foi a única empresa que me mandou uma proposta decente. pessoal, foram quatro empresas, foram três não, porque normalmente é três, foram quatro empresas e das quatro empresas a única que mandou uma proposta decente foi eu. E ele falou para mim, cara, eu vou fechar contigo porque eu senti mais segurança em fechar com você. É, uma coisa que está perguntando aqui, deixa eu ver, eu tinha um comentário aqui, me fugiu, me fugiu, deixa eu ver aqui, boa noite Reginaldo Larroque, o Bruno Eduardo está perguntando, como sei se meu preço está justo ou injusto? Bruno Eduardo está perguntando isso. Pô Bruno, gostei da tua pergunta, cara, eu vi aqui a tua pergunta também, cara, eu gostei muito, muito mesmo da tua pergunta. Ô Bruno, o preço está justo, tá? Não quando o preço está barato, o preço está justo quando o preço ele está equivalente à obra que você vai executar, porque não adianta o cliente ficar satisfeito e você sair da obra insatisfeito, porque quando chegou no final da obra, você descobriu que você não ganhou dinheiro nessa obra, tá? Eu vou contar aqui um caso rapidamente, né? Eu fiz uma obra num lugar, não vou citar aqui o local, até por respeito à empresa lá, tal, eu fiz uma obra e por falta de experiência nessa época, né? Eu mandei o preço do metro quadrado e não mandei o preço do metro linear. E naquela época eu cobrava metro linear por faixa. Pra você ver, Reginaldo, tinha 400 metros de quadrado, 420 e pouco de metro quadrado, chegava a 450 metros de quadrado, mas tinha mil cento e pouco metro linear, Reginaldo, porque o forro era um forro que saía numa altura, subia, descia, o teto era cheio de níveis. Meu Deus! Era um salóvel, um refeitório, é, dava mil cento e pouco de metros quadrados. Metro linear. Quando eu passei o orçamento, quando eu passei o valor do metro quadrado, perdão, eu passei o metro quadrado e não passei o metro linear, eu não calculei o metro linear. Então, o que eu falei pra pessoa na época? Que era 10 reais o metro linear, só que era 10 reais o metro linear por faixa. É, por faixa. Por quebrada, como chama. Isso aí, aqui no Rio a gente fala por faixa, aí é quebrada? É, quebrada, virada, é virada também aqui no Rio falam também, né? Aí, sabe o que aconteceu, Reginaldo? Eu calculei os 400 e... Acho que era 420 e pouco de metro quadrado e mandei o preço total dos 420 e pouco de metro quadrado. Mas o metro linear, como tinha muito detalhe na planta e eu na correria, eu não tinha uma equipe grande, né? E nós estávamos ocupados e tal, então eu não tive como parar pra calcular. Cometi o erro de mandar... Tipo assim, a gente calcula o metro quadrado e o metro linear depois e a gente fecha, mas eu mandei o metro linear por 10 reais. O que aconteceu? A pessoa entendeu, Reginaldo, que o metro linear, 10 reais, era caixa pronta. Nossa, era sanca pronta. Era sanca pronta. Moral da história, eram, se eu não me engano, davam 10 mil e alguma coisa, quase 11 mil reais. Eu saí de lá com 5 mil e dando graças a Deus. Isso, Reginaldo, há muitos anos atrás, tá? O cara aprende, Muitos anos atrás, meu. Muitos anos atrás. Com os próprios erros a gente vai aprendendo, né? Eu aprendi... Tem que aprender, né? Eu aprendi muito também uma coisa, cara. Quando tu vai fazer o orçamento, pra galera que está começando aí, especifica tudo num bloco, numa planilha, em qualquer coisa, que tu passa pro cliente, pede pra ele assinar, mas especifica tudo. Se vai ter sanca, altura da sanca, a largura, o valor do metro linear, da faixa, dessa virada que a gente chama, do metro quadrado. E deixa tudo, se for possível, faz até um desenho, se tiver algum detalhe, faz até um rascunho ali, explica pro cliente que é assim, e pede a confirmação dele se é assim mesmo, que ele quer, pra te ir lá na frente, na hora que tu está fazendo o serviço, o cliente não vir dizer, pô, mas não era assim que eu queria, ou na hora de pagar o cliente dizer, não, mas não foi isso que a gente combinou, então, não, está aqui no papel, o que a gente combinou, o senhor assinou, está aqui, isso é muito importante também. Entendeu? Só pra fechar aqui o Bruno Eduardo, né? Bruno, o preço justo é quando você cobra aquilo que é bom pra você e bom pro teu cliente, não pode ser só bom pra você, mas também não pode ser só bom para o teu cliente, tem que no final todo mundo sair ganhando, todo mundo ficar feliz, tá? E por isso, hoje, pessoal, eu uso uma planilha que é um fluxo de caixa, tá? E eu coloco lá o valor, coloco as minhas despesas e mesmo tendo lucro, pessoal, mesmo tendo lucro, eu vou ver se vale a pena ou não pegar essa obra. Isso mesmo. O Adalberto, só te interromper um pouquinho aqui, uma pergunta do Carlos Alberto, ele está perguntando, pode explicar o que é metro linear por faixa? Até uma coisa que eu queria que tu explicasse aí. Como que tu faz o orçamento quando tu chega lá no cliente, por exemplo, o cliente quer uma sanca fechada e um forro, um forro de drywall com uma sanca fechada. Como que tu passa esse orçamento pro cliente? Tu cobra a sanca, a subida, a descida, o quadrado, o linear? Isso. Olha só, pessoal, quando eu estou trabalhando para uma empresa, e essa empresa normalmente for uma empresa de construção, uma empresa, um engenheiro, um arquiteto, eu cobro ainda por faixa. Eu vou explicar agora o que é cobrar por faixa. Hoje em dia, quando eu vou trabalhar para um cliente particular, que depois dessa experiência que eu tive com essa senhora, que era administradora desse local lá, o que é que eu passei a fazer, Reginaldo? Eu cobro o preço fechado, como se fosse uma empreitada. Entendeu? Eu passei a cobrar assim, tá? Mas vamos lá, pessoal. Na obra, na obra, tem que ter um metro vezes um metro para poder se cobrar metro quadrado. Então, às vezes, a pessoa te chama na casa dela, e pede você para fazer uma bandeja. Essa bandeja tem, sei lá, 40, 50 centímetros. A bandeja seria aquela, a sanca fechada, aquela? Isso, a sanca jogando luz para o meio. Pode ser sanca aberta ou sanca fechada. Tanto faz. Mas a pessoa, só para fazer a sanca, a bandeja, não vai fazer o forro todo. Sei, sei. Então, não tem como você cobrar metro quadrado. Você vai cobrar metro linear. a parede tem um cômodo para ficar fácil. Três por três, ele tem nove metros quadrados e doze metros lineares. Por quê? Porque você vai somar cada parede. Uma tem três, a outra tem três, faz seis, nove, doze. Então, você sabe que tem doze metros lineares. Tá legal? Cobrar por faixa é o seguinte, você desce uma faixa do teto para fazer o fechamento, você sai com uma faixa para fazer a bandeja na parte de baixo e você ainda tem uma outra faixinha que esconde a iluminação, que esconde ali a luz de LED, a mangueirinha, ali de luz de LED. Então, pessoal, para fazer uma bandeja dessa, cobrando o metro linear, você cobre a faixa que desce, você cobre a faixa de baixo e você cobre a faixa que tampa a iluminação. Então, seria três vezes o valor que você cobra por faixa. Hoje em dia, eu prefiro cobrar o trabalho fechado se for para um cliente que não entende isso. Quando é uma empresa, eles sabem que isso cobra por metro linear. Então, você faria o orçamento hoje, você vai lá, calcula o material que você vai gastar, calcula quanto é que tomou de obra e passa um orçamento X para o cliente total sem especificar metro quadrado em linear. Isso. Eu quero cinco mil para fazer essa obra. Isso, positivo. Por exemplo, vamos supor assim, o quarto vai ter fogo reto e vai ter iluminação embutida. Eu cobro o metro quadrado daquele escritório, daquela sala, daquele local, eu cobro o metro quadrado todo e depois eu vou calcular o metro linear. Isso aí. Tem dado mais certo desse jeito, Larroque, do que fazer... Eu costumava fazer assim, sanca, por exemplo, R$ 50,00 o metro linear da sanca e mais, sei lá, R$ 50,00 o metro quadrado do forro. Eu especificava tudo isso. Na época, quando a gente trabalhava com gesso comum de plaquinha, a gente cobrava inclusive a tabica. Então, mais, sei lá, R$ 10,00 o metro linear da tabica. Eu especificava tudo isso no orçamento para o cliente. Mas era uma opção, era uma opção minha, porque tem cliente que quer saber quanto é que está o metro do forro. Às vezes, ele não se dá conta que quando tem um cortineiro e aumenta a sua mão de obra, tem que aumentar um pouco o valor, porque ali você vai ter a faixa, você gasta mais cantoneira, você gasta mais fita, então, você tem que cobrar mais caro. Isso. Só contando aqui um caso engraçado, eu fui fazer uma obra para um cliente e, pessoal, quando você vai fazer, por exemplo, uma janela, você vai ter que revestir a parte da janela. então, você vai gastar a fita cantoneira. Então, se cobra também metro linear, vai fazer um local para colocar um vidro, um aquário, uma porta que não seja porta de madeira, uma porta, sei lá, de vidro, uma porta de alumínio que você precisa revestir, você acaba sendo obrigado a cobrar um metro linear. Isso mesmo. quando eu fui cobrar um metro linear porque o cliente não tinha me avisado, na verdade, ele criou alguns aquários depois da obra fechada. Quando eu fui cobrar, ele falou, mas eu pensei que fosse ficar mais barato. Isso acontece, cara, isso acontece bastante, cara. Tem gente que pede para te fazer um orçamento na parede e essa parede tem duas portas, o cara quer que tu desconte o valor das portas. a metragem das portas. Tu fala assim, deu 10 metros de parede, daí ele fala, não, mas tu tem que descontar as portas. Pô, mas como que eu vou descontar as portas? Se ali eu vou gastar mais montante, eu vou gastar... Dá mais trabalho. Vou gastar, vou perder retalho de chapa, pedaço de chapa, né? Vai ter que perder tempo para o humano esquadrejando a janela ou a porta. Dá mais trabalho. É, não tem jeito. Galera que está chegando agora, boa noite, boa noite, o Leonardo está dando boa noite lá no YouTube, Rangel Garcia, Marcos Muriel, quem está assistindo lá na nossa página da semana do Loucos por Drywall, vem aqui para o YouTube que está melhor os comentários aqui no YouTube, tá? Galera que está chegando, Marcos de Águas de Lindóia, eu fico falando e deixo o La Roque na tela aparecendo ali e eu escondido. Só a minha voz aqui. O Túlio e o Ricardo estão perguntando cadê o vídeo? Que vídeo seria, Túlio e o Ricardo? Ele botou aqui cadê o vídeo. La Roque, vamos falar do teu bônus que nós estamos dando essa semana para quem se inscrever no teu curso aí, tu queres falar? Pode falar, pode falar, eu falo, faz. Ah, o Túlio disse que a minha tela abriu agora, eu acho que ele tinha que atualizar o navegador. Beleza. Então galera, é o seguinte, eu coloquei agora há pouco um link, eu vou colocar de novo, para quem está assistindo no YouTube, tem um link aí que é do curso de drywall online do La Roque. Quem já fez esse curso quiser deixar um comentário aí como que foi a experiência para quem está assistindo que não conhece o La Roque, que é bem difícil, ou para quem tem curiosidade de saber como é o curso do La Roque. Então, essa semana a gente está fazendo esse evento, estamos falando bastante sobre drywall e nós vamos dar de bônus para quem adquirir o curso do La Roque, quem se inscrever no curso do La Roque essa semana, o La Roque vai dar um conjunto de planilhas, La Roque, que tu tem sobre orçamentos, quais são as planilhas, La Roque? É, fluxo de caixa, né, e a proposta comercial que tem. Tem uma de cálculo de material, pessoal, mas eu vou ser sincero para vocês, até hoje, a forma que eu faço cálculo de material é desenhar, ou então, quando tem um projeto, uma planta, eu vou pegando as paredes, vou calculando as paredes, vou calculando os montantes, entendeu? Eu calculo parede por parede, espaço por espaço, o fogo, porque aí eu levo cantoneira exato, eu levo material exato para a obra e evito ter problemas de, no meio do caminho, eu tenho que pagar mais um frete. por exemplo, aqui, o Bruno Eduardo, deixou uma experiência aqui muito legal, tá, Bruno? Porque eu falo para as pessoas isso. Ele diz assim, eu tive a experiência de cobrar um fogo por metro quadrado e por ser um espaço pequeno, tive prejuízo. Ou seja, se ele tivesse a planilha de, esse fluxo de caixa, ele ia saber que ele ia tomar prejuízo, porque ali não tem como. Ali você sabe o que você vai ganhar. Tá? Então, pessoal, tá aberta aí essa promoção aí, o Reginaldo também vai dar um brinde, né, Reginaldo? Isso. Eu também tenho um curso de gesso 3D lá, onde eu ensino a fazer gesso 3D, fazer plaquinha, instalar na parede, ensino a fazer os moldes de silicone, dou várias dicas lá, passo os fornecedores que tem lá para comprar os produtos, silicone e tal. E também vou dar esse, esse, de bônus aí para quem se inscrever essa semana no curso do Larroque. E eu acho que vai ajudar, né, para quem está começando principalmente, quiser aprender e trabalhar com gesso 3D também. E essas planilhas do Larroque, eu já conheço as planilhas, eu sei que são boas, principalmente a planilha de fluxo de caixa e de proposta comercial para estar enviando para o cliente. Vai ajudar bastante quem está iniciando, com certeza, né, Larroque? Não, sem dúvida, sem dúvida. E eu quero dizer para vocês, né, que não é por acaso que nós estamos fazendo essa promoção. o curso de drywall online está completando um ano agora em novembro, né, com muitas histórias de sucesso, está lá Fernando Vieira, Marcos, Jesus, é muita gente, graças a Deus, glórias a Deus, sabe, muita gente aprendeu com o curso online para quem não tem condições de fazer um curso físico, né, pessoal, ou até mesmo fez o curso físico, mas o curso foi básico. nesse curso ensinou a fazer estante, cabeceira de cama, porta embutida que corre dentro da parede, né, e é bem legal, bem legal mesmo, é muito bom o conteúdo que tem lá. Eu fui um que quando eu fiz o curso só ensinaram a gente a fazer parede reta, forro reto e virada, a faixa, aquela faixa. Então ensinaram a fazer sangra aberta, essas coisas, a gente teve que aprender tudo na raça, aprendendo tudo na obra mesmo. E naquela época não tinha nem tanto vídeo no YouTube igual tem agora, né? É. E o que às vezes, né, Reginaldo, dá para aprender na raça, tá, mas às vezes demora muito tempo. Aí é complicado. Olha só, que legal aqui, o Gustavo Duas está botando aqui, amanhã vou fazer minha primeira obra depois do curso. Achei muito bom. Parabéns aí, Gustavo, Deus te abençoe. manda para nós depois, filma aí e manda para o Larroque botar lá na página do Facebook lá para mostrar o resultado. Tem um monte de vídeo lá já da galera que já fez o curso mostrando como é que... Cara, eu nem acredito, cara, eu nem acredito que como que a pessoa quando tem vontade a pessoa consegue fazer coisas inacreditáveis, né? Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu citar aqui o Marcos Muriel, botou assim, na minha opinião, quem trabalha certo e com honestidade, ele botou assim, às vezes eu perco dinheiro, mas com o trabalho estando perfeito, eu ganho mais clientes. É isso aí, pessoal. Depois que você fechar, se você descobrir que você deu preço menor, não vai fazer igual que tem certas pessoas que fazem não, que abandonam a obra ou fazem de qualquer forma, de qualquer maneira. Deu a tua palavra, fechou aquilo, vai até o final, que faz direito. Porque amanhã ou depois você não sabe o que aquele cliente vai te trazer. De repente, aquela obra ali que parece uma obra pequena e insignificante pode te trazer grandes coisas depois, hein? Verdade. E o Júlio... Pode falar. Só rapidinho aí, Ginaldo. Hoje mesmo, um cliente me ligou, né? E eu estou, cara, eu estou com a cabeça com um monte de coisa para fazer, eu tenho que viajar, tenho que fazer um monte de coisas. Era para eu ter viajado semana passada, não consegui, não consegui viajar essa semana. Então, minha cabeça está a mil. Então, eu falei, ah, não vou nem lá. Quanto mais obra lá no centro da cidade, falei, nem vou. Nem dei confiança para o cliente. Hoje, esse cliente me ligou, me cobrando. Né? E na conversa comigo, cara, eu descobri, cara, ele comanda uma área onde tem muitas obras. É um condomínio com muitas obras e ele é que faz o setor de compras. Ele falou, cara, tem gente que me implora para poder se cadastrar aqui. Não dá para deixar passar batido. Tem que achar um jeito de visitar o homem. Quinta-feira eu estou lá cedo. Já só não vai amanhã porque é feriado, né? Porque é feriado, claro. Aqui, o Júlio César está falando o seguinte, o triste é quando o gesseiro começa a bater cabeça um com o outro e quem ganha é o cliente. Vamos evitar isso. Tem muito, cara. Tem muito gesseiro batendo. Olha só, o Mike Faria está falando aqui, eu já estou indo para a minha quinta obra depois do curso, já mandei para o LaRock e botou aqui, só tenho a agradecer a vocês porque vocês são mil e o LaRock ajuda a gente pelo zap caso pinte alguma dúvida. Pessoal, isso aí é real, tá? Quem faz curso comigo pessoalmente ou quem faz comigo curso online sabe que depois pode contar com a minha ajuda. Às vezes eu perco um tempo lá ajudando o cara a resolver o problema, mas eu quero que ele... Até porque, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. O cara, quando nasceu para ser professor e eu estudei a vida inteira para ser professor, Reginaldo, a vida inteira para ser professor, está no sangue, teologia, história e tal, vamos lá. Então, o professor ele só sente alegria se ele vê o aluno dele bem sucedido, cara. Porque não adianta você, ah, eu dou aula se aprender, aprendeu, se conseguiu, conseguiu, não adianta, aí não adianta. É, até porque, assim, né, cara, 80, 90% do aluno é o professor, né, cara? Se o professor não for bom, o aluno não tem como ser bom, o aluno não tem como aprender com o professor ruim também. Ó, o Jansen Pinto aqui falando, fiz o curso do Alarroque e essa planilha dele me ajudou bastante. Fico feliz de ler isso aí, tá? Vamos lá, pessoal, o Rolson também botou aqui, opa, galera, cheguei, seja bem-vindo, Robson. É isso aí. Ele falou aqui, pô, eu perdi muita coisa boa, mas vai ficar aqui gravado, tá, pessoal? Isso mesmo. E, cara, assim, falando um pouco do orçamento novamente ali, daqui a pouco a gente já está, já estamos quase no nosso horário aqui, e só para concluir do curso, então, eu coloquei o link, quem se inscrever essa semana, só essa semana, vai ganhar as planilhas do Alarroque, que é a planilha de fluxo de caixa e de, proposta comercial, né? E também o curso de modos de silicone e placa de G3D. É bônus para vocês que se inscrevam essa semana. Beleza? Bom, Rijão, eu estava pintando muito depoimento aqui, cara. Cara, é difícil, cara, é difícil. A galera que fez o teu curso já, cara, e todo mundo faz, deixa um depoimento bom, cara, é isso aí que anima. Por isso que eu divulgo o teu curso no meu blog, não é, para quem não sabe, eu ganho uma comissãozinha do curso do Alarroque, mas, cara, eu não vendo nada no meu blog que não preste, cara, para depois... Cara, não vou oferecer nada para ninguém que o cliente não fique satisfeito, não adianta. E outra coisa interessante, Alarroque, é que tu falou aí que faz um ano que o teu curso online, né, e muita gente, inclusive, de repente, até tu ou eu, a gente no começo, não acreditamos, né? É verdade, eu acredito. Seria possível ensinar a drago à distância. Isso. O Rogério está botando aqui, Rogério Soares, chamar o cliente para visitar obras já feitas é uma boa dica. Isso aí, Rogério. Ou então, pelo menos, pessoal, criar um portfólio, tirar fotos da obra. Pessoal, uma maneira também, muito boa, é ter uma página lá no Facebook e você ir montando lá a sua, a sua, os seus trabalhos lá, colocando os seus trabalhos lá que vai chamando a atenção de outras pessoas, né? Está aqui o Carlos Alberto dizendo, já fiz quatro obras, sou muito grato a Deus e o professor Larróque. Parabéns, Carlos Alberto, Deus te abençoe. Que sejam milhares e milhares de obras aí, tá? Aproveitando que tu falou de páginas do Facebook, o pessoal que me conhece sabe que eu trabalho com internet marketing hoje em dia, eu também trabalho com o blog, com o canal e tal, então eu não tenho como não falar de internet. Cara, uma coisa que eu vejo muita gente fazendo errado, a pessoa tem uma página da empresa no Facebook e a pessoa começa a colocar fotos dela sem camisa, começa a colocar foto de cachorrinho, começa a colocar foto de um monte de coisa misturada em meio às fotos de gesso e de trabalho. pessoal, vamos fazer a página do Facebook como se fosse a tua vitrine. Sabe por quê? Não só pelo fato de ficar ali e registrar as tuas fotos. Pode notar, Larróque, quando tu pesquisa o nome da tua empresa no Google, uma das primeiras coisas que aparece no resultado é a página do Facebook da empresa. Quando tu digita lá o nome da tua empresa, pode notar, se tu tens uma página do Facebook há algum tempo e tu mexe nela, ela aparece lá nas pesquisas do Google e eu tenho relatos de vários colegas nossos aí que conseguem pegar trabalhos através da página deles do Facebook. Eu mesmo já peguei vários trabalhos pelo Facebook, pessoas que entram em contato, já teve pessoas que eu não poderia atender e eu pedi para ela jogar lá no Grupo Loucos por Drywall. Já teve casos de sites grátis como o LX, Negociol, entre outros. Eu pego a obras, pessoal. O cara tem que estar aparecendo na internet, tem que estar aparecendo em tudo quanto é lugar e ele tem que saber que a hora que o cliente te procurar e ele chegar na tua página do Facebook, chegar no teu site, ele vai ver um negócio bacana, vai ver os teus serviços, tira as fotos do teu trabalho, coloca lá, marca o teu cliente, o teu cliente ir lá deixar um comentário legal do serviço que tu fez. Isso é importante, cara, porque depoimento é tudo, né? Eu quero pedir para a galera que está aí no YouTube, dá um like aí, galera. Nós temos só 53 likes. Quero dar os parabéns aí para a galera que está aqui assistindo. Muito obrigado por estar aqui perdendo um pouquinho do tempo aí para assistir nós aqui, e eu e o LaRocque. Então, estamos aí para somar. Então, vamos entrar nessa parte aí, Reginaldo, de falar aqui sobre a planilha. Isso. O Bruno está falando também que Instagram está sendo uma boa ferramenta, com certeza. Não, eu tenho, eu até há pouco tempo atrás, pessoal, eu não usava o Instagram para nada, agora eu estou usando também, estou começando, ainda não entendo muita coisa não, mas eu estou começando a olhar com carinho porque, pessoal, o Instagram também é um bom local para fazer a sua propaganda. Isso, vídeos, faz vídeo, coloca na página do Facebook lá mostrando o teu trabalho, não precisa nem falar, não precisa nem aparecer, faz um vídeo mostrando a sanca como está ficando, depois de pronta com a iluminação, volta lá, isso vai ser um portfólio e uma vitrine para o teu trabalho, né? Pode falar aí, uma foto, uma foto, pessoal, o Instagram é uma fotozinha, uma fotozinha lá de um trabalho bacana, né? Bota assim, ó, a sua casa pode também ficar assim. Isso. A Naila... Ou a sua loja pode ficar também assim. A Naila Cristina está perguntando, Olá, Roque, como fazer o primeiro trabalho sem nada para mostrar? Como que ela pode fazer o primeiro trabalho se ela não tem nada ainda para mostrar para o cliente? Ô, Naila, deixa eu falar uma coisa aqui, pessoal, tá? Quando você, quando você ainda não tem uma experiência, né? Você ainda não realizou uma obra ainda, porque às vezes o cliente, né? Ah, eu queria ver umas fotos, queria ter uma ideia. Você pode mostrar fotos na internet. Pessoal, bota uma coisa na tua cabeça. eu nunca fiz uma cabeceira de cama, faz conta, né? Eu nunca fiz uma cabeceira de cama. Aí eu vou num cliente, chego lá nesse cliente, o cliente quer fazer forro, quer fazer parede, que eu sei fazer, mas ele também quer fazer uma cabeceira de cama. E ele não vai fechar o forro e parede comigo e vai fechar a cabeceira de cama com o outro. Ele vai querer fechar tudo comigo. então o que que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que buscar uma parceria, alguém que fez comigo para fazer junto comigo essa cabeceira de cama e eu não perca a obra porque eu não sei fazer uma cabeceira de cama. A mesma coisa, pessoal. Eu ainda não fiz determinada obra, mas eu aconselho vocês a fazer o seguinte, pega uma coleção de fotos, escolhe mesmo uma coleção de fotos da internet, deixa claro para o cliente, né? Deixando claro para o cliente o seguinte, isso aqui são modelos que o senhor pode escolher e a nossa empresa vai estar executando. Ok? É isso. Então você não vai falar que a obra é sua, mas você vai falar, não, você pode escolher qualquer um desses modelos ou outro modelo qualquer. O senhor achar aí na internet, já teve caso original, eu tenho um portfólio muito grande, mas cheguei no cliente, não tinha levado, na época eu andava até com um tablet, na época, hoje meu neto me tomou esse tablet, mas eu andava com esse tablet na época, cheguei no cliente, estava sem nada para mostrar para ele, e o que ele fez? Eu tentei mostrar no telefone celular, mas ele falou que era difícil para ele poder enxergar, e fomos para lá para o computador dele, fomos procurar meu computador dele, e ele escolheu lá as coisas que ele queria, dá para fazer isso, eu falava só para o seguinte, dá para fazer qualquer coisa que o senhor quiser, só escolher a ele. Só escolher, para quem não tem os primeiros trabalhos, eu sofri muito com isso também quando eu comecei, eu tive que me virar nos 30, eu peguei umas fotos da internet na época, fiz um álbum, revelei na época que a gente revelava a foto lá, revelei, isso foi em 1997, faz tempo para caramba, e aí eu fui lá e mostrava para o cliente, escolhe aí o que a gente faz, depois tu vai indo, no primeiro trabalho tu já consegue já ter uma indicação para o próximo cliente, e se tu fazer o serviço bem feito, tu vai ter... E uma coisa também para falar aqui para a Naila, Naila, se você ainda não fez trabalho nenhum, o melhor local para você fazer os seus primeiros trabalhos é na sua casa. Verdade. Os parentes para a cobaia. O primeiro trabalho mesmo, o primeiro trabalho seria bom fazer na casa da sogra. Se cair, não tem problema, já está na casa da sogra. Estou de brincadeira, minha sogra é uma mãe, tá? Então, o primeiro trabalho seria na casa de amigos, de parentes, na tua casa, para poder pegar aquela segurança, para poder chegar e fazer na casa de clientes. O Tiago Minas está falando lá, Roque, bem que podia mostrar e dar algumas dicas sobre parede curva de drywall. De repente, a gente na quinta-feira, o Tiago, a gente vai falar na quinta-feira sobre detalhes mais técnicos do drywall, não é, Larroque? Seria interessante. Eu gostei da ideia, Tiago, vai virar até vídeo isso. E o Tiago já tem também, o Tiago, desculpa, o Tiago Larroque já tem vídeo no canal dele, mostrando lá um balcão, Larroque, que tu faz um balcão curva. É um balcão curva, tem um balcão curvo lá, tá? Eu estou para poder terminar de editar, cara, tem muita coisa para botar, mas está tudo enrolado. Eu estou para editar lá também um outro balcão que eu fiz lá na recepção lá da empresa, né? Mas eu vou ver se eu passo de uma parede curva para fazer um vídeo. É isso aí, é legal, e aí a gente vai trazer um conteúdo bacana sobre detalhes mais técnicos de drywall na quinta-feira. Amanhã a gente vai fazer um vídeo gravado lá na página que eu mandei para vocês no WhatsApp, é a página semana do drywall, deixa eu mandar aqui se alguém quiser salvar. A gente vai deixar um vídeo gravado porque amanhã nós temos a live da Liga, então a gente não vai poder participar aqui ao vivo com vocês, mas na quinta-feira, deixa eu ver, eu me perco todo aqui nas minhas telas aqui, na quinta-feira a gente pode falar sobre questões mais técnicas, forro com montante, parede curva, essas coisas um pouquinho mais complicadinhas, né, o Larrão? Isso. É o Wilson Roberto, ele está falando aqui que ele está fazendo divisórios de drywall na Câmara Municipal pré-grande, que ficou legal, com lã de vidro e gesso drywall. Parabéns aí. Cuidado desse serviço para a prefeitura, hein, os políticos, esses políticos. Olá, Roque, eu vou, vamos encerrar aqui, cara, que já, senão a gente vai ficar igual ontem, ontem nós ficamos até quase 11 horas aí. Eu vou deixar aqui de novo para quem quiser se inscrever no curso do Larrão, mais uma vez o link, tá? Eu estou colocando o link aqui para vocês. Essa semana, só essa semana, o Larrão vai dar de bônus as planilhas dele lá, e eu vou dar de novo o curso de gesso 3D e moses de silicone. Fala aí, Larrão. Por cinco minutinhos, vamos só mais, são 9h20, vamos até 9h25, só para a gente poder mostrar a planilha, né? de ouro é que manda aí, vai lá, pode compartilhar a tela aí para mostrar para a galera. Então, vamos lá compartilhar a tela. Como é que está aparecendo aí? Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Aí, está aparecendo aqui sim. Ok, então. Pessoal, isso aqui é uma planilha que eu sempre uso, tá? Eu uso no meu dia a dia, eu uso para fazer até controle do que entra na empresa, tá? Outro dia, eu conversei, eu conversando com um ex-anuno, né? Que é de São Paulo, abriu uma empresa lá em São Paulo, no Bom Espaço e tal, e eu perguntei para ele, cara, você calculou quanto essa empresa tem que faturar por mês para poder manter esse local aberto e fluxo, tudo e tal? Aí, ele foi e calculou o aluguel, olha só, Reginaldo. Sim. Ele calculou o aluguel e ele calculou a conta de luz, conta de internet e tal, aí falou para mim os quatro mil reais por mês. Eu perguntei assim, e o teu prolabore? E o teu salário? E o caixa de, e o fluxo de caixa da empresa, cara? Aí, então, quando eu terminei de falar para ele, Reginaldo, eu falei, olha, no mínimo, ele concordou comigo, tá? No final, que no mínimo teria que ter uma entrada de quinze mil reais por mês. e hoje, ele está conseguindo muito mal manter esses quatro mil, quatro mil e pouco por mês, tá? Para dar conta do recado. É, se não tem um controle, a pessoa não sabe, né? Olá, Roque, o pessoal está pedindo para te dar um zoom, porque está pequenininho, principalmente no celular, eu acho que fica bem pequenininho, né? É, deixa eu ver aqui como é que eu faço, pessoal. Para dar um zoom, tu aperta na tecla control do teclado e roda a rodelinha do mouse. Segura o contra e aperta a rodelinha. do outro lado, a rodelinha. Esse cara é fera mesmo, esse tal de regional, do cara. É, ficou melhor, não é? Ficou legal? Aí, ficou bom. Então, vamos lá, pessoal, porque eu falei em cinco minutos, já passou dois, tá? Mas eu tinha que falar essa história desse meu amigo, porque, pessoal, às vezes, você também tem que saber disso, tá? Vamos lá. aqui eu coloco a data, tá? Dia 14, né? Porque aqui em cima, vocês veem que já tem a data, o mês, né? Aí, eu boto aqui o nome do cliente, Acabou sendo uma data errada ali, mas a gente deixa para lá. Agora, ali é o de menos. Vamos botar aqui o meu cliente é o Reginaldo. Vamos supor, o orçamento que eu dei para o Reginaldo, faz quanta? Foi 100 metros quadrados, de fogo, é 60 reais o metro quadrado. Tá caro, tá caro. Deu 6 mil. Tá caro ou nada, Reginaldo? Esse é o menor preço. O que é isso, cara? 60 reais o metro quadrado. Eu sou cliente, cara, se tu pedir 20 reais, eu vou chorar do mesmo jeito. Aqui seria, se tiver algum serviço extra, alguma coisa que aparecer depois do que foi, depois do que foi feito, eu lançaria aqui, tá? Depois do orçamento, eu lançaria aqui. Aí, aqui eu vou lançar o material, o material dá aqui na média, 100 metros quadrados de fogo, vai dar em torno de 20, 2.700 reais, tá? Eu vou botar aqui, vamos botar aqui o frete, uns 200. Aí, vamos supor, 100 metros quadrados de fogo, uma galerinha que eu tenho aí, vamos botar muitos dias, vamos botar 3 dias, vamos botar que eu gaste aqui, 600 reais de mão de obra, tá? Vamos botar mais 100 aí, deslocamento, mais conta, aí a alimentação já seria por conta deles, tá ok? E a despesa extra, tal. Olha só, Reginaldo, aqui eu sei que ia me sobrar 2.400 reais, entendeu? Já dá para o cara ter uma noção de quanto que vai sobrar para ele. Para ele analisar, vale a pena, 2.400 reais, não vale a pena. Vamos supor que aqui, eu aumentasse aqui, vamos supor, material no lugar de ser 2.700, mas dessa faixa aqui no Rio, estou falando pelo Rio de Janeiro, tá pessoal? Sim, sim. Estou falando por outro estado. Vamos supor aqui que de alimentação eu gastasse mais 300, para poder diminuir bastante aqui o valor. aí caia para 1.100. Interessante, que no final do mês, ele vai colocando todos os trabalhos dele aqui, e no final do mês, ele sabe quanto que ele conseguiu. Ele sabe quanto ele teve de entrada, ele está ganhando por mês, porque tem muito profissional original, que se tu perguntar a ele, cara, quanto é que você ganha por mês? Ele não sabe. É verdade. E pelo menos, pessoal, uma média, vocês têm que ter. Hoje, eu tenho uma despesa fixa, uma despesa fixa, e se eu dormir, ou se eu não dormir, se eu comer, se eu não comer, se eu acordar, ou se eu não acordar, fica em torno de 10 mil reais. Despesa fixa. Cara, se eu não souber quanto é que eu estou ganhando, como é que eu vou, daqui a pouco, se eu der dois meses de mole, aí eu me endividei tudo. Verdade. Entendeu? Então, é importante você saber. Essa planilha ajuda bastante, cara. Eu demorei muito tempo para implementar uma planilha de fluxo de caixa na minha empresa. Eu acho que eu devo ter trabalhado mais de cinco anos, sem controlar, nem no caderno a gente não anotava. E depois que a gente começou a controlar o fluxo de caixa, ficou muito mais fácil de trabalhar. Sem dúvida. E essa daqui, pessoal, não está funcionando, aquele esquema, ela funcionou. Eu estava apertando errado. Essa daqui é a proposta comercial, pessoal. Aqui na proposta comercial, aqui eu coloco o que eu vou fazer, por exemplo, o Reginaldo, né? Instalação, não, instalação de morro. Bota aqui, metro quadrado. Essa tu descreve todo o material, não, todo o trabalho que tu vai fazer e o preço para mandar para o cliente, é isso? Isso. Aqui eu boto aqui, aí eu boto aqui o valor, né? Aí automaticamente já sai aqui. Aí, para não demorar muito, para não preencher tudo, pessoal, aí eu vou descer aqui, ó. Aí eu boto aqui o instalação do forro, aí eu boto aqui o frete, eu boto aqui tudo que eu tiver que botar aqui, nessa parte. Se tiver parede, tu bota parede. Se tiver sanca, tu bota sanca. Boto tudo. Aí aqui embaixo vai me dar o total do orçamento, né? Aí eu boto aqui, deixe o orçamento estar incluso. Tem até uma palavra que está faltando aqui, tá, pessoal? Que eu sempre coloco. Esse todo, esse todo aqui, pessoal, é um gatilho mental, tá? Porque quando você bota esse todo, todo o material, maximiza isso na mente do teu cliente, tá? Ele sabe que você vai dar todo o material e ele vai ficar tranquilo. Ele vai precisar se preocupar de comprar nada. Tá entendendo? Você é responsável por todo o material, tá? Eu boto o frete, boto a mão de obra, né? Está incluído aqui, tá ok? Aí eu descendo aqui, eu boto o prazo de execução, quantos dias eu vou demorar, eu boto aqui a garantia de serviço, tá? Eu costumo botar outras coisas aqui, alguns dos detalhes, por exemplo, neste orçamento, eu boto este orçamento, não contempla, tá? Aí tu coloca todos os detalhes, né, Laroque? Por exemplo, garantia, garantia, tem uma pergunta aqui, já aproveita já para responder ela, que está perguntando sobre garantia, deixa eu achar aqui, se a gente é obrigado a dar garantia para o cliente do serviço. É sim, Reginaldo, até porque, às vezes, tem cliente que ele me pergunta assim, voltou, Reginaldo? Deixa eu ver. Parei de compartilhar? Aí, parou, parou. Tá, então vamos lá. Uma coisa que, às vezes, o cliente pergunta assim para mim, você dá garantia, eu falo, quanto tempo? Eu falo para ele, cinco anos, porque essa garantia já está prevista em lei, tá? Pessoal, é garantia, foi o Thiago Minas que perguntou. É, garantia, se for feito direito, se for o, por exemplo, assim, um cliente usar o serviço direito. Teve uma ex-aluna, a SEMA, né? A SEMA, que ela tem uma empresa, ex-aluna, tem uma empresa de drywall, outro dia ela estava até numa live comigo, eu nem sabia que era ela. Então, ela pegou, fez umas paredes, o cliente não avisou que ia pendurar a porta de correr dessa parede, o trilho, né? E pendurou. O que aconteceu? Ele pendurou direto nos dias, com o passar dos dias, quase um mês, um mês e pouco, a porta riou. Ela queria que ela fosse lá para poder consertar a porta, que não sei o que tal, e ela não instalou a porta. Quem instalou a porta foi outra pessoa. Sim. Eu falei, nesse caso, não tem garantia. Não tem garantia. Não tem garantia. A garantia foi por mau uso. Por mau uso. Não foi ela que instalou a porta e nem ele avisou antes que teria uma porta instalada. Inclusive, Tiago, fica a dica aí para você e para quem está assistindo. Usa também isso ao teu favor, tá? Eu tinha, eu tinha, na época, tinha uma Fiorino, furgão e tal, tinha mais um outro carro, a gente colocava adesivo atrás, assim, com o nome da empresa e eu colocava bem grande na lateral, assim, cinco anos de garantia. Nós já dava cinco anos de garantia e no contrato já estava escrito cinco anos de garantia contra, daí lá no contrato estava dizendo que se fosse alguma coisa da natureza, por exemplo, vendaval e coisas, isso aí não cobria, a garantia não cobria, né? Mas dá para usar isso ao teu favor, porque quando o cliente via aquilo ali escrito lá na lateral da caminhonete, cinco anos de garantia, ele ficava muito mais fácil de fechar o orçamento com ele. Pessoal, vamos, a rock tem uma... Ele se sente mais seguro, né? Com certeza. Então, pessoal, a gente pode encerrar, não é isso? Não, o papo vai, cara, o papo flui, nós vamos indo aqui, a galera fazendo... O Israel está falando aqui que ele fez também um forro com sanca na casa dele, ficou legal, parabéns, Israel. É isso aí. O Bruno está perguntando, professor, não sei se vocês vão abordar esse tema durante a semana, mas é uma dúvida muito grande que tenho. Como começar uma empresa física? Aí a gente pode, de repente, hoje não vai dar mais tempo, mas a gente pode falar sobre isso na quinta-feira, dar uma palhinha, né, La Roque? sem dúvida. O Jadson, o Jadson Lima, ele está dizendo aqui que ele chegou no meu curso através de você, do blog do Geseiro, está falando que o curso é muito show, glórias a Deus pela vida de vocês dois, sou de Cuiabá, do Grosso, mais um louco por Drael. Parabéns aí, Jadson. Parabéns. Isso aí. E essa planilha que o La Roque está mostrando, essas planilhas, quem se inscrever no curso de Drywall online do La Roque essa semana vai ganhar essa planilha. Estou falando isso novamente porque esse vídeo vai ficar gravado e mais pessoas vão assistir depois. Então vai ganhar. Olha só, vamos fazer um negócio? Vamos fazer um negócio, hein? Vamos fazer um negócio. Estou gostando da participação dessa galera, gostei da participação dessa massa, eu gosto disso. Então vamos fazer o seguinte, Reginaldo. Além, além, para quem se inscrever essa semana com esse link que o Reginaldo está colocando aí, tem que ser por esse link, você ainda vai ganhar uma camiseta dessa. Opa! Tá bom? Aí sim. Uma camisa de louco por Drael. E pessoal, deixando a dica aí, quem mais participar lá no meu canal esse mês de novembro, todos os meses, até o dia que Deus permitir, todos os meses, os mais ativos nos comentários, nas curtidas, o YouTube que vai dizer isso, os mais participativos, vai estar ganhando uma camiseta lá no meu canal Loucos por Draw lá no YouTube. Isso aí. Então, essas planilhas que o La Roque vai dar de bônus, eu vou dar o curso de gesso 3D e de forma de silicone, que eu ensino lá a fazer, e o La Roque vai dar uma camiseta, olha só, isso aí sim. O Tiago Minas está pedindo aqui, manda o link. Manda aí em cima agora. Aí eu liguei o Tiago. Está aí em cima, Tiago, está aí em cima. E as planilhas, as planilhas para quem, eu mandei o link da planilha também, aqui em cima, um pouquinho mais para cima, para quem já tem o curso, para quem já trabalha e quer só pegar as planilhas, o La Roque disponibiliza por R$ 47,00 as três planilhas, não é La Roque? Isso. Lembrando, a planilha de cálculo material para te dar uma ideia, ela não faz cálculo exato. É só para a gente ter uma noção, né? A planilha mesmo que você tem que colocar em prática são a de fluxo de caixa e a de proposta comercial, para dar uma cara profissional à sua empresa. Está bom? É isso aí. Pessoal, fala La Roque. Não, eu ia falar boa noite. Boa noite, eu sou o cara do link, eu vou botar mais um link de um vídeo teu que tu mostra, tu mostra como é que faz o orçamento, aquele vídeo que tu mostra lá no quadro, desenhando e tal. Eu vou colocar aqui para a galera esse link, para depois a galera salva para quem quer aprender como é que faz as medidas para fazer um orçamento da parede, de um forro. Eu acho que é o jeito mais simples também de fazer um orçamento, cara. tu vai lá e mede e vai fazendo o cálculo de quantos montantes e quantas chapas tu vai usar. Reginaldo, eu vou botar o link do meu canal aqui, porque o Marcos Muriel está falando que ele ainda não é inscrito no meu canal, mas vai resolver esse problema agora. Então, Marcos, se inscreve lá no meu canal, me dá essa moral aí também, tem muita coisa boa. Eu coloquei um vídeo teu ali agora, a pessoa já pode entrar lá. É, porque eu acho que você não vai conseguir colocar o link aí do canal, né? Não, acho que não. Mas aí, pelo vídeo aí, dá para ele poder me achar. Isso mesmo. Tem aqui, está pedindo para mim um artigo, está pedindo um contrato de prestação de serviço, eu tenho um contrato, uma cópia de um contrato, alguém me pediu isso agora há pouco aqui, eu vou mandar também o link de um contrato aí, que é um contrato bem simplesinho, tá? Eu disponibilizo aí esse contrato para quem quiser é de graça, pode baixar, está lá no meu blog, vai lá e baixa lá esse contrato que vai te ajudar. É um contrato simples, mas eu usava e ele funciona bem. Então tá. O Genesi Libera está perguntando aqui quanto você pagou no livro, professor. Genesi, se foi o último livro que eu sorteei, se eu não me engano, o original estava até comigo lá, foi R$25,00. Pessoal, eu li o livro, poxa, show de... Não era... Não foi nada menos do que eu esperava, porque quando se trata de Napoleão Rio, eu sempre espero coisas que me motivem legal, tá? E, pessoal, R$30,00, R$40,00, R$50,00 no livro é muito barato, pessoal, é muito barato. O livro foi uns R$25,00, mas eu estou falando R$50,00. Pessoal, eu já comprei, olha só. deixa eu mostrar aqui para o pessoal, deixa eu puxar a minha câmera aqui, o Larroca fica fazendo médio com esses livros dele aí, olha aí, olha aí, ali tem mais... Eu também, cara, não tem como... É muito barato, é muito barato. Não tem como a gente não ler, cara, a gente tem que ler, porque isso vai te ajudar bastante, não tem jeito. Abra a mente, abra a mente. Abra a mente. Pessoal, há uns três anos atrás, quando eu ouvia dizer que era possível ganhar dinheiro pela internet, eu achava que era mentira. Aí eu fiz alguns cursos, li alguns livros, passei a ouvir algumas pessoas, abriu totalmente minha mente e hoje eu tenho uma renda pela internet. Tá bom? É isso aí. Ensinando o gesso pela internet. Quem diria que isso seria possível? Poxa... Galera, Galera, muito boa noite, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Amanhã a gente vai deixar o vídeo gravado, tá? Lá na página, vou colocar o link aqui, eu estou virado só o link hoje, Tá? Eu vou deixar o vídeo, nós vamos deixar o vídeo gravado, o meu e o do Larroque bem curtinho, tá? Com conteúdo bem bacana para vocês. Nessa página que eu coloquei o link aí, ó, quem quiser salvar aí, eu também mando pelo WhatsApp para quem se inscreveu na semana Loucos por Drywall, eu mando pelo WhatsApp por e-mail, tá? para todo mundo esse link e avisando o horário que começa a live e os vídeos lá nessa página, tá? E da quinta-feira a gente volta, vamos trazer um conteúdo legal aqui, explicando mais o detalhe técnico aí sobre parede, sobre forro e também vamos falar um pouquinho da empresa lá que o nosso colega pediu, né? Eu abri essa semana, o Larroque, o pessoal aí que está assistindo, eu abri um MEI, eu abri um MEI para mim também. Líquido empreendedor individual, né? Legal. Porque eu tinha o CNPJ da minha empresa e eu acabei dando baixa nele e hoje eu abri um MEI para eu poder trabalhar com o marketing digital que é o que eu faço atualmente. E eu posso explicar um pouco como é que faz aí para a galera abrir esse MEI. Então, vamos falar disso na quinta, sei lá, não sei. Vamos lá. ou amanhã. É, amanhã tem que não, não sei como é que vai funcionar a live da Liga lá, se a gente não tiver a live lá, a gente vem aqui e faz ao vivo também. Isso. Foi muito bom hoje, tá, pessoal? Ontem não deu para a gente poder ver os comentários, né? Hoje deu para ver os comentários, então foi muito bom. Tá? Agradecemos aí a galera. Desculpa aí, pessoal, que teve gente que de repente comentou, nós não vimos, porque os comentários vão entrando, vão passando, a gente está aqui falando, né? Mas agradeço a todos vocês aí pela participação. Obrigado mesmo aí. Boa noite, obrigado, fique com Deus aí. E estamos juntos, precisar de nós, já sabe, é só comentar nos nossos vídeos, entrar na nossa página do Facebook, tá? E a gente já está aí para ajudar vocês. Um abraço, tchau, tchau, galera. Fica com Deus, que é o drywall. Isso aí, um abraço, vamos!